A rede de postos Abastecedora Leão apresenta sua filial em Capão do Leão. Uma grande estrutura que possui pista de abastecimento exclusiva para veículos leves e veículos pesados. Além de estacionamento amplo e seguro. Atendimento ágil e cordial, feito por uma equipe capacitada. Tudo isso com a qualidade garantida e certificada pelo Programa de Olho no Combustível da Petrobras. Loja de conveniência 24 horas. Restaurante e churrascaria aberto todos os dias ao meio-dia. E banheiros novos e sempre higienizados, com chuveiros para os motoristas. A unidade está localizada em um ponto estratégico, que permite a saída para toda a zona sul do estado, além de fronteiras como Uruguai e Argentina. Rede de postos Abastecedora Leão.